Eu sou uma pessoa absolutamente simples, humilde, mas sou muito determinado. Eu sempre fui, né? E sou muito persistente também. Isso aqui foi logo após o casamento de meus pais. Os pais do meu pai vieram da Itália. E os avós da minha mãe vieram da Alemanha. E aqui, bom, quem tu acha que deve ser alguém? Eu nasci em Sobradinho. Ah, isso aí devia ter, eu acho, 16 anos. Tinha um cabelão aqui, olha, tá? Mas tu sabe que uma vez eu fui jogar lá no Guarani? Eu era do Bagé e aí estavam lá e um amigo disse, vamos lá, ele foi treinar. Na dúvida eu levei uma chuteirinha. E aí faltou a gente, eu entrei em campo. Bati uma falta e eu tinha uma patada que eu vou te contar, né? Aqui é da minha formatura, ó. Formei na faculdade de Direito. Então eu me formei, já praticamente entrando em campanha, eu me elegi deputado federal. O primeiro ministro que veio a Bagé quando eu fui prefeito, José Serra, e era nosso adversário. Veio a Bagé pra nós lançarmos o programa de saúde da família. Esta foto, né, eu ganhei. Tipo, Steve Fosser e o jornal O Globo me perguntou, prefeito, o que significa pra Bagé, né, ele ter caído ou descido em Bagé com este badão? Eu digo, é a prova de que ninguém consegue dar volta ao mundo sem antes dar uma chegadinha em Bagé. É um romance que um amigo escreveu e me deu a honra de ler. E eu estou adorando, porque é um romance que a história se dá em Bagé. E esta aqui é uma das fotos, digamos assim, de uma campanha eleitoral que fiz. E tu vê isso, que deve fazer uns 20 e poucos anos, e eu não mudei muito, né? 2000, ganhei a prefeitura. 2004, me reelegi. E 2020, vou me eleger prefeito. Mainardi, prefeito de verdade.